Fala galera do canal hoje estou aqui numa jaqueira passei aqui ontem e vi que a paca estava pegando aqui a jaca acabou ficou só os caroços e elas estão fazendo festa ali a jaqueira resolvi fazer um trepeiro marrei a rede e vou ficar por aqui amanheceu o dia aqui se consigo fazer um abate aqui pelo menos um abate entendeu e amanhã eu mostro a vocês vou amanhecer o dia aqui vamos ver se vai dar certo aqui com a vinha 32 Ross Pombo preparado aqui para ver o que vai dar elas estão fazendo festa ali ó quando eu tô focando com a lanterna mesmo muito ali ó tá lá ali naquela área ali também ali mesmo vai lugar os caroços de jaca tá tudo picadinho acredito que hoje vai dar bom valeu galera se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho deixe seu like aí compartilhe esse vídeo valeu estamos juntos misturados até a próxima um abraço fui